Fui buscando acertar Que às vezes eu errei Mas quem pode acusar Sem tentar compreender Quando saio sem regar Violetas que plantei A sede que eu causei Me afogará Sem pressa Sei que posso alcançar De um que quiserem só Uma coisa importa O verdadeiro é meu amor O sentimento foi real Quando eu te entreguei Tudo aquilo que há em mim Pode até não parecer Se o mal que há em mim Faz doer o teu coração Minha triste imperfeição Será que conseguirei A bondade que sonhei Estou sempre a tentar Remover as pedras Se desvio o olhar Da mão em minha direção Fecho os olhos para mim E para você Não canso Não canso Não desisto de lutar Ainda se tropeço só Uma coisa importa Verdadeiro é meu amor O sentimento foi real Quando eu te entreguei Quando eu te entreguei Tudo aquilo que há em mim Pode até não parecer Pode até não parecer Se o mal que há em mim Faz doer o teu coração Minha triste imperfeição Minha triste imperfeição Verdadeiro é meu amor Verdadeiro é meu amor Se o mal que há em mim Se o mal que há em mim Faz doer o teu coração Minha triste imperfeição